Isto é uma história verídica E dares porque era que estuma um beijo Para acender o lume Não vou contar já o livro Isto foi só um resumo Sigo o rumo passo a passo Se eu desordo está escasso Eu contigo fazia tudo Agora já nem sei o que faço Quero um abraço teu O teu coração junto ao meu Tu és a única que zura o mundo que é meu Nunca menti no que disse A verdade sempre disse eu O meu amor não renasceu Porque nunca morreu Agora lágrimas correu Pelo meu rosto Eu não sei para onde vou Porque não sei qual é o meu posto Não fui tojo que eu fui parva Desimito o meu erro Mas o nosso amor é forte E mais risco o ferro No escuro a pensar Onde nós fomos parar Tudo era tão perfeito E teve que acabar Não queres aceitar Queres começar com lutas Porque um coração partido Não se constrói com desculpas Ou sem disso E sei que tu tens razão Mas eu caí no feitiço Agora mudo o teu coração Esta é a minha revelação Para mostrar aquilo que sinto Porque o meu amor por ti Esse nunca te extinto Estou dentro de um lapidinho Tanto perdido e sozinho Já não sei o caminho Sinto e o escuro É o meu destino Sinto mais um espinho Neste mundo gigante A dor é o pior sentimento É um sentimento mutante Já me troguei Desinteressante Já não vale nada A ninguém se importa comigo Sou uma frota naufragada Sou uma jangada Perdida abanada Porque fui levado pela dor Que não me levou a nada A minha vida está parada O sofrimento já me corrói A ferida não está sarada Pois ela ainda dói Voto para o mundo à parte Uma segunda dimensão Queres voltar mas já é tarde Levares todo o meu coração Eu tento levar-te à razão E chamar-te à atenção Não me quises te ouvir Agora é o destino em ação A culpa não é de ninguém Pois ambos fomos párvus Errar é humano E ambos erramos Sinto saudades tuas Sinto-me a desaparecer Tu estás a um palmo de mim Mas não te posso mexer Nem teu rosto quero ver Apenas um sorriso Eu não dei tudo o que tira Dei tudo o que era preciso Mas para o amor de verdade Há sempre esperança Falo do porto Das chaves do fio Da conchinha e da aliança Se quiseres voltar Sabe-se onde estou Vem ter comigo E traz o coração Que o teu me roubou